Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rio. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre como ganhar dinheiro com um leilão. Antes disso, aqui no canal nós estamos sobre ganhar dinheiro, sobre marcha digital, sobre finanças, sobre investimentos. Ou seja, o meu objetivo aqui é trazer vídeos diários para ajudar você a ganhar mais dinheiro e também para crescer o seu dinheiro. Para isso, peço para você que se inscreva aqui embaixo no canal e também assine o sininho para receber notificação de quando sair um vídeo novo. Antes disso, aqui embaixo na descrição também está o e-book 500 formas para ganhar mais de 5 mil reais por mês, com investimento de apenas 15 reais. Então, confira aí. Como mencionado, o vídeo de hoje é sobre como ganhar dinheiro com um leilão. Beleza? Bom, Lucas, como é que eu vou ganhar dinheiro com um leilão? Veja bem. Então, os leilões mais conhecidos que você deve imaginar, ou já ouviu falar, ou já viu, ou conhece, é o que? O leilão de carro, o leilão de imóvel e aí terceiro aí, que algumas pessoas não sabem ainda, que é o leilão de terreno. Mas, não é só esses. Tem leilão de carro, né? Carro e moto, caminhão e tal. O leilão de imóvel, o leilão de terreno, o leilão que vem da Receita Federal, tá? Leilão da Receita Federal aí tem tudo que é produto que a Receita Federal acaba ficando na receita lá, por algum problema que teve, e aí acaba indo para o leilão. Aí lá tem uma infinidade de produto, tudo que é produto que você imaginar, costuma parar na receita e alguns vão a leilão por conta que tiveram problema, tá? Aí vai camisa, vai prancha de surf, vai carro, vai smartphone, vai iPhone, vai notebook, vai câmera fotográfica, vai tudo que você pensar, tá? E também tem um leilão de centavos, beleza? Então, qual que é a ideia para você ganhar dinheiro com o leilão? A ideia principal é o que? Você pagar bem abaixo do valor do mercado, tá? Isso serve para qualquer leilão. Você pagar abaixo do mercado. Por exemplo, o leilão, por exemplo, de imóveis e de terrenos, geralmente você vai começar a dar os lances, se for comprar, né? No caso, a partir dali, no segundo leilão, onde o imóvel ou o terreno entra aí no seu 60% de valor e ele entra para o leilão. Vamos supor, um terreno ou um imóvel de 300 mil reais, entram no primeiro leilão a 300 mil, ninguém compra, quase sempre, vai para o segundo leilão com uma oferta mínima de 180 mil. Aí acontece os lances e é vendido, beleza? Se você comprar, sei lá, 210 mil, você pagou 70% do valor do terreno ou do imóvel. Aí você tem uma margem aí para ganhar dinheiro. A questão dos leilões de veículos, leilões de veículos ou moto, né? O caminhão, o que seja, o interessante é você pagar aí no máximo aí dos 70%, 75%. No máximo, para quê? Para você ter uma margem de lucro, beleza? O ideal seria pagar 50%, só que dependendo dos veículos, vai ter uma concorrência muito alta e você não vai conseguir pagar só 50%, tá? Mas a preferência aí é abaixo dos 75%, que aí você consegue faturar uma grana boa, beleza? A leilão, os leilões na questão da receita, seja o produto que for, você avalia o produto, verifica o valor que ele está sendo vendido no mercado. Vamos pôr, sei lá, um notebook que seja avaliado em 4 mil reais no mercado. Está sendo vendido a 4 mil, foi para o leilão da receita. Se você pagar, por exemplo, 2.500 e é novo, você simplesmente pode pegar e vender ele lá. Pagar 2,5, você vai estar pagando mais ou menos uns, sei lá, uns 70%, 70% mais ou menos, eu acho. Você vende aí por 3,5, 3,7, já bota mil, mil e poucos reais no bolso rápido. A ideia é essa. E o leilão de centavos, eu fiz um vídeo que eu expliquei, que vai estar aqui embaixo na descrição, eu não recomendo o leilão de centavos. Vai ter pessoas aqui que podem até querer criticar, porque não recomenda. Por quê? É assim, é apenas a pessoa que foi, que conseguiu ganhar o leilão de centavos, que realmente tem lucro, os demais tem prejuízo. E quando tem muitas pessoas tendo prejuízo e apenas um tendo lucro, além do dono do site, eu não concordo com isso, por isso eu não recomendo. Porque assim, o leilão de imóvel, de carro, de moto, de terreno, o que for, a única pessoa que vai pagar é a pessoa que comprou. As demais não gastam nada. Por quê? Porque o lance é gratuito, você dá o lance e você só vai pagar se você ganhou. Se você não ganhou, você não paga. Já no leilão de centavos, você paga por cada lance, mesmo que você não ganhe. Então você está jogando dinheiro fora. Beleza? Vou deixar um vídeo aqui embaixo que eu falei sobre o leilão de centavos, tá? Se você quiser ver. Já os leilões que são mais lucrativos, tá? É, analisa da seguinte maneira. O leilão mais lucrativo é o quê? É, depende do capital que você vai ter. Beleza? Que nem um leilão de imóvel. Você consegue aí, comprar um imóvel, por exemplo, de 300 mil por 200. E aí você tem as despesas que deu, sei lá, totalizou uns 225. Você vendeu 280, você botou 55 no bolso em seis meses, tá? Agora, a leilão de veículo, às vezes você vai comprar um veículo, por exemplo, de 100 mil, tá? Sei lá, comprar um veículo por 50 mil reais, a FIP é de 85. Você vai ter que anunciar aí a venda a uns 75, 78, para botar 20 mil no bolso. Às vezes leva seis meses, um ano também, tá? Então vai variando muito. Mas geralmente os mais lucrativos são de veículos, sim, e o outro é de imóveis. Mas depende de capital para isso, tá? Porque quando você dá um lance no leilão, você é obrigado a pagar, tá? Você não dá lance se você não tem o dinheiro para pagar, tá? Beleza? Então, peço para você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber notificações enquanto sai vídeo novo. Lembrando que aqui embaixo na descrição tem o e-book 500 formas para ganhar 5 mil reais por mês, com investimento de apenas 15 reais, tá? Então, dê like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou ou não gostou, tá? Beleza? Um grande abraço para você, então, e muito sucesso!